A cada ano que passa, a realidade do povo cearense muda e para melhor. Hoje, enquanto muitas capitais e outras grandes cidades do Brasil sofrem com os efeitos da seca, Fortaleza e a região metropolitana colhem os frutos da construção de uma infraestrutura hídrica estratégica e da eficiente gestão destas reservas. Uma das grandes obras responsáveis por este novo cenário é um verdadeiro marco na história do Ceará, do Nordeste e do Brasil, o Eixão das Águas. Construído pelo Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, o Eixão das Águas garante por 30 anos o abastecimento de água em Fortaleza e região metropolitana, beneficiando e potencializando o desenvolvimento local, desde a produção agrícola até os grandes projetos do Porto do Pecém, como a refinaria e a siderúrgica. Tudo isso é possível graças a 256 quilômetros, compostos de canais, adutoras, sifões, túneis e uma estação de bombeamento que se dividem em cinco trechos e, pela força da gravidade na maior parte do trajeto, levam água do açude Castanhão para a região metropolitana de Fortaleza e Porto do Pecém, edificiando mais de 4 milhões de pessoas. E não é só a água que o Eixão leva para a região. A construção da infraestrutura hídrica do Estado e sua integração através de canais e adutoras promove também a integração das agrovilas e comunidades rurais, dotando-as das chamadas obras hídricas complementares, além da realização de cursos de formação profissional e exploração produtiva. Exemplos como esses comprovam a diferença que o Eixão das Águas faz na vida dos cearenses, garantindo segurança hídrica e levando desenvolvimento e mais qualidade de vida para essas regiões. Esse é o Eixão das Águas. É água para beber, plantar e gerar emprego. É água para desenvolvimento e qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto